Excelentíssimo senhor Maio Marcones, deputado estadual da Mesa. Excelentíssimo senhor, que é um amigo, deputado licenciado, em nosso agradecimento pela promoção que aqui estamos recebendo. Demais autoridades e mentes e comunidades da Mesa, amigos do 63º, amigos honrados, aqui nesta casa, na Senhora Legislativa, que está sempre aqui. Amigos da Associação, Sessão Regional da Fé, que o Florentino escreve, minhas salvações por ter vindo compartilhar conosco nesta festa. Amigos da Associação da Fé, peço, em nome do Comandante Valdecarlo Sérgio, me dar permissão, em nome do Presidente, em nome da diretoria constituída da Associação da Fé, e de todos aqueles que acompanham a nossa instituição. Dispenso o papel, porque gosto de falar de um proízo, e dar uma regra bem clara, transparente e calma. O momento em que estamos aqui, para nós é um momento único, deputados. É fantástico. Mas, não busco sequer, nem para mim, que sou filho de inspecionário, nem a meus dois irmãos, que estão aqui comigo. Dizem também, os outros filhos de inspecionários, que são momentos que nos levam aos títulos, e aplausos. Mas, recebemos sim com carinho. Mas, dignamente se diz e mostra. Estamos com uma causa muito nobre, em que ela deverá prosseguir, através do nosso entusiasmo, da nossa vocação, do nosso empenho. A exemplo que nós temos, principalmente, na região de Ramparro, destacando o Jornal do Sul, através da Fundação Cultural, para o Cid, empresário da NAC, com a velha, e a dona Natalha, representando a Prefeitura, se está em nome da dona, um momento único. Não sou a pessoa para a qual mereço aplausos, no campo contrário. Me deixo ser cutucado, toda vez que eu vacilar, ou deixar passar uma oportunidade, em que nós devemos, devemos, reverenciar, aqueles que, com força, capacidade, determinação, coragem, deram suas vidas, e nos cantos de liberação da Itália, durante a segunda guerra mundial. A eles, sim, nós temos que nos voltar, e enganarmos a isso. A eles, sim, merecem todos os nossos aplausos. um pequeno, e breve de moço, de que formas, acabamos chegando, aos 40 anos, e se iniciou, em 25 de julho de 1976, quando constituíram a primeira diretoria. Houveram presidentes, à frente desses trabalhos, com o sabioso veterano, pronunciado. depois, segue o meu pai, já falecido, em 2012, como presidente, de um grande período. Segui, e depois, com o veterano falecido, Estefano Maia, o veterano falecido, Ansonio Gervetórdio, e temos, como vocacionado, o veterano, Walter Tazgar, que é o presidente. Nos inspiramos, porque eles, olham para nós, e temos que olhar a eles, de que forma? Com o coração em palma. Está Santa Catarina, principalmente, nas regiões, que acompanham o pai, há muito tempo atrás. Nós estamos trabalhando, através do doutrinamento, através de informações, e demonstrações, aos escolares, o que significou, a participação do Brasil, na campanha da Itália, envolvida na Senhora da União. Como nós tivemos, além dos artifícios, nós trouxemos, eles trouxeram um jornal, a liberdade, e a democracia, que hoje, nós despediramos. Fazemos isso, porque há muito, e fazemos. E eu termino, agradecendo mais uma vez, senhores deputados, mais autoridades, estudantes, e os dez prazeres, e os de um. O dia, que o último inspecionário, deixaram de assistir, os amigos, falaram com eles, com muito humildade. Aplausos 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 Aplausos